A Glória já lhe passou ali um projeto que é a ciclovia, né? Sim. Faz 15 anos, deputado, que eu dei uma sugestão para um prefeito, aí o outro copiou, os dois botaram no canto de poder. Foi ideia tua? Há 15 anos atrás. Olha que maravilha. Eu sugeri para um, o outro copiou e nenhum fez até hoje. E o atual prefeito me prometeu o que ia fazer. E aí eu fui pegar o projeto e não achamos o projeto, pegamos um negócio mais antigo lá, encaminhamos. Mas é assim, o prefeito conseguiu através de um deputado estadual, que agora não me foge o nome, que está ligando Garibaldi, Carlos Barbosa, a uma ciclovia de Farroupilha. Sim. O que nós gostaríamos com essa emenda? É pegar do centro da cidade, fazer um quilômetro e meio, dois. Certo. Isso aqui, deputado, a partir do momento que fizer, a cidade muda totalmente. As pessoas vão caminhar, vai ter luz. Ó, Glacir, então eu vou me comprometer aqui ao vivo aqui, né? Ah, que bom. Me comprometer aqui, não digo que seja o dinheiro todo. Não, mas uma parte ajuda. Porque a gente sabe que a gente tem um limite, né? Deputado, se o senhor conseguir um banquinho, nós vamos conseguir, aos poucos, nós vamos fazer essa ciclovia aí. Ótimo, é uma palavra muito boa agora. Mas se é a primeira ciclovia no centro da cidade, que liga o bairro São José, não vai fazer. E é uma coisa boa. O prefeito que fizer isso, que tivesse feito isso, nunca mais seria esquecido. Quem sabe o próximo, né? Quem sabe o próximo. Não, o próximo vai concluir ela. Vai concluir. Vai emendar Carlos Barbosa. Isso. Mas nós queremos agora, porque aí vai ser uma emenda de vocês. Isso. Porque é uma coisa assim que o povo está esperando isso aí. Tá bom. Um vereador fez uma ciclovia numa avenida ali, mas pintou só de vermelho. Não, claro. Aí corre risco de acidente, expõe as pessoas, é um lugar ermo. Vai ser o primeiro recurso que eu tiver lá, vai ser para... Deixa eu lhe agradecer antecipado. Mas viu que eu entamiei ontem, através da Rádio Espaço. Eu vi também, tu falou lá, né? Legal, é. O primeiro recurso que eu tiver de infraestrutura vai ser... Tá, muito obrigado. Porque... É, tem que ser de infraestrutura. Às vezes a gente recebe recurso, mas é de saúde ou outra coisa. Tem que priorizar. O primeiro de infra que tiver o... Eu já recebi um recurso de infra, o primeiro que eu destinei para Santo Antônio da Patrulha, que eu tinha um compromisso lá com a cidade. Eu tenho residência em Canoas e Santo Antônio da Patrulha. Ah, também lá. Então eu fiz para lá. E nem conhecia esse projeto. E nem conhecia esse projeto, agora que está conhecendo. Ah, claro. Isso aí. Então se você está pensando na aposentadoria, fica mais perto da praia. Ou não, né? É que eu casei com a minha mulher, e minha mulher era de lá. Ah, então tá lá. E aí nós estamos com a residência. Tem as origens lá. Tchau.